Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. O Cruzeiro subiu, daí desistiu de ganhar o resto das partidas? É, a gente tá encontrando dificuldade na motivação dos jogadores agora. Não é fácil, né, você conquistou o objetivo que tava aí planejando e depois manter um grupo motivado pra isso. É bem complicado, o pessoal não tá tendo dificuldade com isso. Tá testando vários jogadores e já planejando pro ano que vem. Mas enfim, esses resultados aí, na verdade não valem muita coisa, né. Não é bom perder, mas enfim, nosso objetivo a gente conquistou. E estamos jogando bem mais relaxado, assim, eu diria. É a única explicação realmente que eu vejo pra queda de rendimento. É a única explicação que eu vejo pra queda de rendimento.